Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaías do canal aí dos desenhistas, desenhistas de retrato. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tenho aí uma novidade bacana aí pra vocês. Eu tinha uma grande dificuldade pra poder fazer os meus desenhos pintados a lápis de cor. Eu tinha uma dificuldade muito grande pra fazer eles ficarem lisas, ficarem bem lisinhos, como vocês sabem. Que não é fácil, tá? E eu vou fazer aqui uma demonstração pra vocês rapidamente, pra vocês verem o que eu estou falando. E tá com essa outra cor aqui. Será que o lápis não tava legal? Eu vou pintar aqui pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vou falar e mostrar na prática. Por isso que as minhas vídeo-aulas são grandes e muita gente às vezes não entende, tá? Mas as pessoas que estão iniciando estão entendendo aí. E muita gente já está aí se familiarizando, vamos dizer assim, com o meu tipo de vídeo-aula, né? Que sabe que, infelizmente, ou melhor, felizmente, né? As vídeo-aulas que dão resultado são vídeo-aulas longas. As vídeo-aulas curta demais. Algumas pessoas vão ter resultado e outras não. Então, se você é novo por aqui, você já está aí avisado que as minhas vídeo-aulas são grandes. Eu vou pintar esses dois lados porque eu vou estar mostrando pra vocês a diferença. Tá quase igual, não tem como a gente fazer 100% igual. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui... Então, você está aí fazendo um desenho aí, um desenho realista, né? Você está aí pintando aí um retrato, um objeto, qualquer coisa com um lápis de cor. E ele fica assim, ó, fica com essas partes brancas. E por mais que a gente... Eu vou fazer o teste nisso aqui. Por mais que a gente pegue aí um papel higiênico, né? E passa pra tentar fazer ele ficar todo laranja, mesmo assim a gente não consegue. Aí tem gente que ensina aquela técnica que você passa de novo, né? De novo nesse sentido. Mas enfim, o que eu quero mostrar pra você é que mesmo eu usando, passando de novo o lápis no outro sentido, mesmo eu passando o papel higiênico com toda força, mesmo eu passando também algodão... Meu negócio foi diferente agora. Mesmo eu passando aí o algodão, sempre vai ficar esses detalhinhos brancos. Que esse aí é um detalhinho que me dá dor de cabeça, isso aí. Mas como eu estou sempre buscando forma aí de melhorar aí as nossas vidas, tá? Em termos de desenhos, eu descobri aqui na minha curiosidade, é isso mesmo. Aí, ó, Bombril. Bombril? É palha de aço, né? O nome original desse aqui a gente cresce falando em Bombril, mas o nome certo dele é... Acho que palha de aço, né? Esse aqui é da marca Solan, mas você pode usar qualquer marca, é o melhor. É a Solan porque eu conheço que é fininho, mas liso, ele não é muito grosso, tá? Mas acho que Bombril também é a mesma coisa. Mas enfim, a marca aí é com você. Mas arrisca aí a Solan e a Bombril. Você faz uma molinha assim, se quiser passar primeiro aí o... Se você quiser passar primeiro o papel higiênico, eu mexi nesse, tá? Vou fazendo nesse para você ver se vai ter diferença aí. Já poderia também ir com ele direto, não tem problema. No sentido, ficou os riscos que estão assim, você passa no sentido ao contrário. Ó. Ele vai arrancar um pouco a tinta? Vai, com certeza, ele vai arrancar. Mas em compensação, ele vai preencher as lacunas, as partes que estão lá dentro, dentro do... essas partes que fica... que o, como se diz, o lápis não penetra, ele vai e preenche, tá? Aí você me diz, Ah, Zaya, mas ele tá arrancando, ele tá tirando aí a tinta, ele tá ficando mais claro, tá? Mas aí é de menos, tá? É melhor ele tirar do que ele acrescentar, vamos dizer assim, né? Porque quando se tira, se pode repor, né? Pode vir de novo com o lápis e passar novamente naquele local, se é a sua intenção de escurecer mais, tá? Mas, é... isso não vai te prejudicar aí no seu desenho. O que eu quero mostrar pra você, que ele deixa liso, cara? Fica parecendo... Fica parecendo que é... aquele lápis pastel, né? Fica parecendo o lápis pastel. Cara, eu achei isso aqui fantástico. Eu tô fazendo aí uma videoaula de que o meu amigo pediu aí pele negra com lápis de cor. Então, fica atento, fica aí conectado, tá? Aperta esse sininho aí pra ver se ele estoura, e estoura esse sininho. Porque esse sininho tá avisando, não. Esse sininho tá vacilando. E curte também esse vídeo. Compartilha aí com aquele amigo seu que gosta de fazer desenho com lápis de cor. E se você já conhecia nessa técnica, deixa aí nos comentários, tá? Se você tem outra ideia, outra dica aí pra melhorar como é que a gente tá. A gente não é o rei, a gente não sabe nada, a gente tá aprendendo. Todo dia a gente aprende um pouco, tá? Então, se você já sabia dessa... dessa... dessa ideia, ou de repente você tem outra melhor, você pode deixar aí nos comentários. Tá bom? Cara, eu achei isso aqui fantástico. Você pode passar no sentido ao contrário. Isso aqui faz toda a diferença quando você vai fazer aí um desenho de rosto, né? Aí de repente você quer que fica um aspecto liso, que fica bonito, né? dificilmente alguém vai identificar isso aqui é lápis de cor. Vai pensar depois de pronto aí o seu trabalho, a pessoa vai pensar que é um outro tipo de material, um material mais sofisticado, né? Não, ele não sabe. Não vai nem dar pra saber que é um lápis de cor. Porque lápis de cor, geralmente ele deixa que ele é cera, né? Lápis de cor é cera, ele geralmente ele deixa esses poros aí, essas partes brancas, né? Por causa que ele é cera e o papel tem os granulados aí. Então é isso aí, ó. Olha só, é bom que você pode repor. Ele não tira o... Você percebe que o papel ele sempre fica pronto pra aceitar outro lápis ou até outra cor, tá? Se você quiser, de repente você quer fazer um sombreamento, alguma coisa, de um outro lápis diferente, a área que você passa o bombril, ele fica pronto pra aceitar, tá? Por quê? Porque o bombril ele tira um pouco da cera do lápis e isso faz com que aquela área aceite aí o mesmo lápis ou outra cor, tá? Olha só que bacana. Pode passar aí o papel higiênico pra ver o que acontece. Uma área pintada com lápis de cor super lisa, tá bom? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.